Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 26 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Dê a si mesmo permissão para recarregar as energias em casa esta manhã, querido Leão, enquanto a lua de escorpião manda um beijo para Marte. Mesmo que seu dia seja ocupado com trabalho, tarefas e listas de tarefas, um momento para se conectar com o que está ao seu redor e a gratidão o acompanharão a cada hora. Os limites podem ser testados pouco antes de Luna enfrentar Júpiter, e você deve estar ciente de com quem compartilha detalhes íntimos. Vibrações nebulosas permearão o ar quando Mercúrio e Netuno se alinharem esta noite, tornando-o um bom momento para relaxar em um banho de sal purificador. Você será afetuoso e amoroso com todos com quem entrar em contato hoje. Alguém pode se emocionar com sua generosidade e confessar o que sente por você no final do dia. No entanto, experiências amargas ainda estão em sua mente, mas este é o momento de deixar de lado toda a negatividade e rancores que você guarda há muito tempo. Leão, o alinhamento planetário de hoje o capacita com confiança e criatividade. Seu carisma natural e qualidades de liderança brilharão intensamente, tornando-o um momento oportuno para ocupar o centro do palco e mostrar seus talentos. Confie em seus instintos e persiga seus objetivos com paixão e determinação. Sua energia e entusiasmo inspirarão as pessoas ao seu redor e você poderá se ver cercado de admiradores. Você tem isso. Você está no controle disso. Ninguém pode questionar você e seus métodos, isto é, até que eles o parem e perguntem o que você pensa que está fazendo. A lua está se movendo através do agradável escorpião e sua movimentada quarta casa de comunidades locais e ideias comunicativas, dando a você o megafone cósmico por enquanto. Embora esse trânsito geralmente prometa diversão e atividades, não se surpreenda se todas as suas ideias brilhantes forem verificadas por alguém com uma opinião que você não pediu. Essa pessoa pode ter uma atitude mais sagrada do que você ou talvez manter seus anos de experiência sobre você de forma a fazer você sentir que suas ideias não são boas, mas em vez de deixá-las chegar até você, apenas respire e dê um passo para trás. Você deseja mais familiaridade com a lua de hoje, querido leão? É hora de explorar seu mundo interior e entrar em contato melhor com suas necessidades de nutrição e conforto. Você está motivado para tornar sua vida mais confortável e aproveitar a família ou a vida doméstica de forma mais completa. É um belo momento para trabalhar confortavelmente em qualquer projeto recente de ganhar dinheiro ou de negócios em um ritmo satisfatório. Conectar-se com os entes queridos pode estar em foco. No entanto, à medida que o dia avança, é mais difícil concentrar-se e concentrar-se. Você pode até sentir alguma hesitação e lutar com dúvidas sobre suas percepções, possivelmente por um bom motivo. Tomar uma posição sobre um assunto pode, de alguma forma, sair pela culatra, e pode haver algumas oscilações e oscilações mentais. Deixe seu coração alcançar sua mente antes de chegar a conclusões firmes. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você pode se sentir mais otimista do que o normal, Léo. Boa energia surgirá quando a lua de outono em escorpião se opuser a Júpiter em touro hoje. A lunação o encorajará a dar um passo para trás para descansar, pois Júpiter está lenta mais seguramente expandindo sua carreira. Com a oposição se desenrolando hoje, você pode sentir que está atingindo seu ritmo com sua carreira e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No entanto, a oposição também funcionará como um lembrete, pois você precisará manter um equilíbrio saudável para se sentir bem descansado ao lidar com as coisas em casa e no trabalho. É importante ser honesto sobre sua situação financeira neste momento, Léo. Sua situação pode estar causando alguma preocupação, mas essa energia lunar o encoraja a se soltar. Quanto mais mantemos as coisas contidas, mais ficamos vulneráveis a explodir de alguma forma que não esteja sob nosso controle. Manter o equilíbrio é importante e liberar suas emoções de maneira saudável e produtiva pode levar a uma maior clareza e ação benéfica no futuro próximo, Léo. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de julho são 15, 32, 16, 22, 39, 27. Amor diário Mostrar sua força e orgulho é especialmente importante para você, Léo. É por isso que, se você foi ferido ou chutado, não costuma mostrar isso ao mundo. No entanto, Chiron, um asteroide girando nos confins do espaço, afeta você da mesma forma que todos os outros. Chiron é conhecido como, o curador ferido, e nos ajuda a cavar fundo para desenterrar algumas de nossas maiores dores. No entanto, por causa disso, podemos transformar essa dor em sabedoria, iluminação e poder. Enquanto Chiron transita pelo signo de Ares, somos ensinados em um nível coletivo a despertar a verdade e reconhecer o que precisa ser liberado para buscar nossa maior autenticidade. Chiron ficará retrógrado até 26 de dezembro de 2023. Qual é a natureza do diálogo entre você e seus parceiros românticos? Vocês sabem se comunicar de forma clara e direta um com o outro de forma a permitir que haja confiança e transparência em seu relacionamento. A lua está em escorpião e na sua quarta casa hoje. Esta colocação está incitando você a refletir sobre essas questões. Um dos principais alicerces de uma parceria saudável, bem-sucedida e satisfatória é aquela que se baseia em uma comunicação aberta, honesta e clara. Este é um ótimo momento para você praticar o aprendizado de como manter um diálogo aberto com seu parceiro. Quais são as maneiras pelas quais você pode fortalecer esse aspecto de seu relacionamento? Se há algo que você deseja compartilhar ou expressar, este seria um bom momento para fazê-lo, de maneira amorosa e diplomática, é claro. No trabalho O dia é mais adequado para empreendimentos especulativos. Compre um bilhete de loteria ou invista em ações e compartilhe hoje e você terá grandes chances de ganhar o jackpot. Você também pode receber uma boa gorjeta de alguém e se agir em tempo hábil, poderá aumentar significativamente sua renda. Você desfrutará de um dia de trabalho calmo e tranquilo. Você é bom em expressar suas ideias para os outros. Você se sente hábil em suas habilidades de comunicação no trabalho. A lua está em escorpião e na sua quarta casa e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que adiantam todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e apresentá-las ao seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e aos serviços que oferece. Saúde Você é um orcaholic e às vezes se esquece de tirar prazer de suas realizações. Para fazer isso, você precisa configurar um questionário para si mesmo e trabalhar nas respostas. As perguntas podem ser como suas frutas favoritas estão presentes em casa ou não. Seu guarda-roupa contém o melhor dos trajes ou não. Então, pense em como você olha. Este é um momento emocional para você, Leão. As emoções podem estar em alta e você pode ter problemas para se conter neste momento. É importante que você verifique suas emoções nesta lua cheia. Você pode escolher como deseja direcionar suas emoções, para empreendimentos produtivos ou despediçados em conflitos mesquinhos ou desentendimentos que servem a pouco propósito, exceto para derrubar seu eu superior. Hoje, passe algum tempo meditando silenciosamente e acompanhando seus sentimentos, escrevê-los pode ser altamente benéfico para você. O chá de cânhamo e o chá de rosas são muito calmantes e podem ajudar a controlar suas emoções e proporcionar uma atmosfera pacífica para você. Família e amigos O estresse está aumentando em seu relacionamento e você tem se esforçado para revelar tudo. Seus esforços vêm à tona agora e é provável que um grande confronto aconteça. No entanto, isso finalmente liberará todo o estresse e a tensão reprimida que estavam obscurecendo sua interação. Com tudo em aberto, você poderá tomar algumas decisões importantes sobre o andamento do seu relacionamento. Você adoraria se encontrar com aquela pessoa especial hoje, Léo, afinal, poucas pessoas sabem se divertir tanto quanto você. Infelizmente, hoje você pode estar tão ocupado que qualquer atividade prazerosa deve ser colocada em segundo plano e que não apenas você estará ocupado, mas também poderá haver alguns erros das pessoas ao seu redor, enviando tiros em sua coragem. A lua está em escorpião e na sua movimentada quarta casa, então você estará pulando por todo lugar literal e figurativamente com ideias. Está tudo bem a tela luna receber um feixe de verificação do guerreiro ferido Kiron em Ares e sua nobre nona casa. Por mais divertido que seja desaparecer atrás das portas do quarto e exercitar sua agressividade, é mais provável que você bata de frente em um ambiente mais público, então fique de olho em seu próprio comportamento. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado escorpião Com sorte libra Sua cor da sorte hoje Creme Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tchau! O que é isso?